Agora tem babado. Ontem à noite a cantora Melody deu uma entrevista ao podcast daquelas influenciadoras que estão bombando a Virginia e a Camila, né? Mas houve um mal-estar entre a Melody e a Camila, gente. Enquanto elas falavam sobre a poderosa Anitta, porque você sabe, né? Tudo que envolve a Melody, falou de Anitta, envolve polêmica. Só que aí, dessa vez, a apresentadora se envolveu também na situação e olha só o que aconteceu. Esse foi o Fake Amor 2, né, o nome? Isso, Fake Amor 2. Ô, mulher, vocês falaram pra ela que eu tinha falado que eu era maior que ela. Na onde que eu falei isso? Naquele vídeo, amiga, até saiu o vídeo. Menina, me prove isso. Nunca que eu falei isso. Eu falei que eu ia ser maior que ela, mas que eu nunca disse que eu era maior que ela. E aí vocês falaram isso pra ela, gente. Ela ficou aqui, tipo... Não, amiga, mas ela já viu tudo sem pelo, né? Não, mas ela foi o quê? Ah, mas... Não é, amiga? Tixanita, ela fica com a informação certa. Não, não deu, mas... Não foi o que aconteceu, né? Você falou que ia ser maior que ela. E, gente, é verdade. Eu quero ser, a minha meta é ser até maior que ela. Admiro muito a Anitta, sempre falei isso. Eu acho ela demais, assim. Por mais que, às vezes, a gente tenha uma... Calma aí. Tipo assim, é esse... Você até me perdoa aqui de ter falado o que você falou e isso que você era. Confundi porque é meio que, tipo assim... É, com esse... Não, mas é que você queria um marketing de ali, né? De forma alguma eu sou biscoiteira. Eu nunca fui. Sete anos sem fazer nada pra poder ficar famosa. Você acredita? Só fazendo vídeo. É? Muito. Três vídeos por dia. É. Três vídeos por dia que eu solto. Eita, que babado. Ela disse que não era biscoiteira apresentadora, vocês viram, né? Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Agora, nessa história de biscoito, minha filha, eu acho que é você, né, Melody? Que vive falando, literalmente, da Anitta. Aí você disse uma coisa, agora disse que não disse. E mesmo que você não tivesse dito, você queria dizer isso. Vocês entenderam? É mais ou menos isso. Ela falou sim da Anitta e agora tá dizendo que não falou e quer jogar a culpa na apresentadora? Me poupe. Gente, que babado.